Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma surpresa, tá? A gente vai fazer um tour pelo armário da casa da minha tia e se ela topar, ela vai ganhar linda sopeira em policarbonato. Então vocês vão conferir, então vem comigo. Tia Liliana, hoje nós viemos aqui fazer um desafio. Se você aceitar nós filmar o seu armário, fazer um tour mostrando as suas tapoés. Tem muita tapoé antiga, você vai ganhar a linda travessa em policarbonato. E aí você vai aceitar? A gente vai fazer esse desafio. E aí? Claro que eu aceito, né? Pois vamos lá. Quem aqui não aceita ganhar mais uma tapoé? A tapoé em policarbonato e esse é o novo quadro, gente, que a gente tá fazendo aqui no canal. Eu vou começar a fazer pela minha tia. E depois a gente vai fazer nos armários aí da minha avó. Já pode abrir essa daqui? Pode, pode abrir. Então a tapoé em policarbonato. Lembrando que essa a gente tem disponível pra venda, tá? Que é uma travessa que você pode servir arroz, salada e ela já acompanha a colher. Então tá disponível aí na minha lojinha online e também na Shopee, tá bom? Obrigada. Olha que linda. E vamos lá, pra gente fazer o tour. Começa aqui por esse balcão, né? E aqui, desse lado. E a Tiana tá começando a sapoé dela. Nós vamos começar pelas duas lá de cima, que é uma vermelha. Parece muito com a batedeira lá de baixo. É uma sopeira mágica. Olha que linda, gente. Essa daqui é edição limitada, do Edu Guedes. E a sopeira mágica. A Tiana costuma usar um pincel para escrever o nome dela nas peças. Esse pincel, ele é muito bacana. Aqui, ela tem uma Prisma. Olha. Olha que linda a Prisma. Essa também é edição limitada. A Premier também. Olha que linda, gente. A Premier de 550ml. Temos aqui, essa que é da Lindy Fizz. Essa daqui é uma Relique, ó. Muito tempo que não vem. Essa também, que é uma Actualité Oval. Azul com branco. Olha que linda, gente. A Murano, que é um tom de rosa com lilás. O tamanho dessa aqui é 550ml. E esse daqui é um porta-metade azul. Olha que top. E esse daqui é bem recente, né, Tia Liliane? É. Esse daqui é do João Vito. Ela é a Basic Line com divisório. Gente, olha que linda essa. Essa daqui é uma travessa. Aqui, ela guarda o pão nessa travessa. Nós temos aqui duas visual. Olha que linda, gente. Que ela é verde com translúcida. Você guarda o quê, Tia Liliane? Essas duas tapas web? Eu geralmente gosto de colocar carnes no freezer. Certo. Olha que linda, gente. Pra organizar melhor. Aqui nós temos... Essa daqui. Nossa, essa eu não sabia que tinha. Essa daí é show. Abre aqui, Tia Liliane, pra gente ver ela por dentro. É tipo como se fosse uma marmita. Olha que linda. Ela pode ser usada também pra colocar o tênis de costura, organização de várias coisas, né? Essa é bem antiga mesmo. Essa daqui, a Tia Liliane, com certeza, não comprou com a gente. Foi com vocês. Foi? Foi, sim. Porque antes da gente ter a loja, já tinha outras pessoas que vendiam aqui na cidade. Comprei com vocês. Olha que linda. Era uma criança. Olha que linda a forma de gelo no tom de amarelo. Essa daqui também é uma relíquia, pessoal. E o porta-pimentão amarelo. Esse daqui... Esse daqui vai vir no vitrine. E a gente já tá aceitando pedidos dele. O porta-tomate verde. Olha que linda. E todos têm o nome dela. Olha, Liliana. E temos aqui a Crystal Wave. Crystal Pop. Crystal Pop, né? E por último aqui, da linha de frizz, a gente tem o Jeitoso. Todos são pintados aqui com o nome dela. Uma instantânea, slint 575ml, branca com amarelo. Essa daqui já é bem recente, né? Que é a Freezer Line, que tem a tecnologia Color Control. Essa daqui a gente também tem disponível na loja, gente. Só que ela é vermelha. E o Turbo Chef dela, esse daqui é bem antigo mesmo. Essa daqui é edição limitada. Você vê que ele tá bem... Chega aqui tá a outra cor, né? De tanto ela usar. Mas ele é importantíssimo na cozinha. Pessoal, vão achar que a Catiliana é minha mãe. Aqui, ó. Essa parte de baixo. Tem os copos. Algumas garrafas. Copos. E mais copos ali embaixo. Gente, olha ali o copo íris de 890ml, que não esteja enganada, translúcido. Três aqui tirando o copo. E também temos aquele amarelinho. Olha que lindo. 550. Olha que lindo, gente, o amarelo. E ali tem o copo do Chueck. Esse daqui é antigo. Esse é muito antigo. Aqui tem... Normalmente tem a data. 2010. Olha que lindo. Esse daqui também. Esse daqui é do Barcelona. Eu lembro desse quando ele tinha na loja. Que lindo. Temos aqui essa. E essa daqui que eu ganhei da YouTuber. Ganhou da YouTuber, foi. Esse daqui também foi bem recente. E esse daqui também, né? Esse daqui já veio no ano de 2020. Esse daqui é... Essa aqui é bem antiga. Ela já está bem... Raladinha. Esse daqui é da linha de eco ou de rosquear. E ali, gente, olha o que ela tem. Os copinhos. Ela tem três copinhos. Olha que lindos os copinhos. Esse daqui a tapa eu poderia trazer de volta. Que é os copinhos rosa. Muito lindo. E ali embaixo ela tem outros utensílios de cozinha. Esse daqui é o copo, tá? O copo floresta. Muito bonito. Gente, olha o que ela tem. Esse daqui eu lembro quando ele tinha na loja. Olha que lindo. Tampinha branca e ele é de flores. E olha como o armário dela é bonito. E aqui temos a tapa que eu já mostrei pra vocês. Esse daqui tem muita coisa. Opa, deixa eu vir pra cá, pra esse lado. Que é melhor. Vai, Tia Liliane. Quer ver tudo? Aham. Olha esse daqui, gente. Que é o conserva, tá? Olha que lindo. O que veio no vitrine é quase esse tom de cor. Aqui você pode conservar vários tipos de alimento. Ameixa. Azeitona. Olha que lindo. Esse daqui é como se fosse o quick shake. Esse é top. E ela tem uma peça do mesmo tom do quick shake. Que me falhou a memória o nome desse daqui. Olha quantas coisas lindas. Essa daqui é a criativa de 1.4. Essa daqui é do Mega Encontro. Temos essa daqui também. A elegância. Essa daqui que é a actualité. E essa aqui é a quadrada, tá? Que é de lead freezer. Que é a versátil. E ela tem muita criativa, tá? Muitas criativas. Lá em cima tem uma peça bem antiga, gente. Olha aquela peça lá. É tipo como se fosse um escorredor da Murano. Muito top. Temos aqui mais copos. São os copos íris e a jarra íris. Faz muito tempo que você adquiriu esses copos? Tem mais ou menos uns 5 anos. E ainda está em perfeito estado, pessoal. Sem nenhuma raladura. Lindo, né? E as taças. Que lindas as taças. E as taças. Temos também aqui pra sorvete. Que lindo. A de sorvete agora veio no Vitrine 1, tá? Temos essa daqui também, pra descascar os legumes. Temos esse aqui de petisqueira. Que é dos mimosinhos que a gente dá nas caixinhas dos clientes. Esses de mimos. E essa daqui também. Olha que linda, gente. A mini maravilhosinha lilás. Tem alguns comprimidos. E olha aqui. Olha o tanto de utensílio, gente. A gente vai mostrar um por um pra vocês. Temos aqui... Vou mostrar aqui em cima da mesa. Essa daqui é da Mágica. Que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Temos aqui... Essas daqui que são das sopeiras térmicas. Essa aqui é a escumadeira, tá? Mais conchas, tá? Concha de feijão. Na hora de mim a gente tem esses dois modelos disponíveis, caso alguém interesse. E essa daqui é daquela peça lilás, concreto, que eu mostrei pra vocês. Ela vai subir ali pra pegar algumas peças que a gente não mostrou. Olha que tanto de peças lindas. Vamos lá. Olha essa daqui. Essa daqui é a Mágica. A Micro Arroz. De fazer arroz no Micro Ondas. Olha que linda. Essa daqui era pra vir novamente nesse tom. Faz muito tempo, Tia, que você adquiriu essa? Mais ou menos uns três anos. Três anos. O dia que o gás acaba, é ótimo. Porque você acabou o gás, você não vai desperdiçar. Até a hora de você montar novamente o gás. Passa ela pra cá e coloca no Micro Ondas e termina de fazer o cozimento. Muito top. E lembrando que essa daí a gente tá na oferta lá na nossa lojinha online. Tem uma peça da Tiliane que eu sou doida por ela. Que é essa daqui, que é a Crystal Pop. Olha que linda. Ela tem a tecnologia de esquentar o alimento no meio. Ela é a vermelha. E ela também tem a azul. Eu sou doida pela vermelha. Era pra eles virem novamente aí na vitrine ou então lançarem como um PDA. Deixa eu pegar aqui. Ela vai pegar lá de cima. Gente, olha que peças lindas. Essas daí ela usou agora pela primeira vez. Foi de Liliane, você tinha falado. Que ela é dois em um. A gente também tem disponível elas. Tanto no tom dessa cor, como no verde escuro. Elas são duas peças. E ela é super útil porque ela, você coloca o alimento na mesa, aí você deixa lá e ela fica sempre mantendo a temperatura do alimento. E aí ela também vem com umas tampas. Que ela vem com as tampas. Que depois que você quiser, você pode depois fechar e deixar pra poder guardar, né? E essas daí faz parte com essas colheres, tá? E essa daqui de baixo, gente, deixa eu ver ela. Olha que linda, gente. Essa daqui é como se fosse uma travessa. Muito top, né? Linda demais. Uma saladeira, né? E essa daí também é bem antiga. Então, ela vai descendo aí as peças dela pra gente dar uma olhadinha. Temos essa daqui que é bem antiga também, né? Isso. Ainda lá na loja a gente tem disponível ela pra venda. Sim. Com divisórios. Ela vai pro ondas. E pessoal, o Instagram da Tiriliane vai ficar aqui embaixo, tá? No posto de informações pra vocês seguirem ela. Ela posta muitas coisas de cozinha. Essas aqui são... Lindas. Lindas. Tops. Elas pra fazer o pudim. O pudim de chocolate. Sim. Eu faço. Eu faço nela no micro-ondas. Muito linda. Gente, olha que top. Ela é em policarbonato, né? A Tiriliane, essa daí. E essa também. Ela é pra ser feita no micro-ondas. Faz muito tempo que você adquiriu essas daí? Faz. Muitos anos, né? Essa daqui é aquela mesma linha lá. Isso. Igual essa, pessoal. Olha. Igual a luzinha. Muito top, né? E aqui nós temos mais, ó. Vou vir pra cá pra mostrar pra vocês. Tem duas boleiras. Que são aquelas que eu já mostrei pra vocês nos vídeos da loja. Isso aí o pessoal já conhece. E temos a Big Cake com laranja. Aqui lá em cima é o quê? Tinha, né? O porta-pão? É o porta-pão. Azul, que é o porta-pão rosa quartos que vocês são doidos pra adquirir. Ela tem. Olha que top. São verdadeiras relíquias. Muita coisa linda, gente. Eu vou pedir pra Tiriliane pegar aquela peça pra vocês verem. Que é aquela peça como se fosse uma centrífuga que tá aqui em cima, Tiriliane. Aquela lá, ó. Essa branca com vermelha. Não tá aqui, né? Vou pular. A branca com vermelha. Essa descorreu a luz. É, descorreu a luz. Isso aí que era a centrífuga do... Gente, nós vamos mostrar essa daqui pra vocês, que eu queria ver alguma dessas peças. Tiriliane abra aqui pra gente ver. É como se fosse uma... Um escorredor, essa daí? É. É porque tem outras coisas aqui dentro, ó. Tem as forminhas dos picolés que eu coloquei aqui. Nossa, olha que lindo, gente. Tem até as forminhas dos picolés. É azul. Muito lindo. Aí você usa essa daqui pra quê? É pra escorrer o arroz. Pra escorrer o arroz, né? Macarrão também. Ela já acompanhou a tampa? Acompanha a tampa. Você coloca aqui, ó. Aí escorre. Muito top, gente. Essa daí eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu tô vendo. E na sua loja. Pois é, faz muito tempo. Essa saladeira também. Olha que linda a saladeira. Olha, vem com essa daqui, saladeira. Que eu compõe aquelas duas colheres. Que eu já tinha mostrado pra vocês, pessoal. E tem essa peça aqui também, que é uma peça bem antiga. Nossa, que top. A mãe falou que ia usar no micro-ondas, né? Essa daqui é para cozimento de legumes, né? Tirando no micro-ondas. Também muito antiga. Eu nunca tinha visto essas peças. E vocês estão em outro local. Olha que lindo. Temos essa daqui, ó. Daqui é o porta tudo baixinho, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês essa semana no Instagram da loja. Muita coisa linda. E é tudo usado, viu, pessoal? Aqui eu uso mesmo. Tirando a manhã de tapaué. E usar também. Ainda temos mais desse lado. Olha que top, gente. Pra quem ama rosa, olha ali o que a gente tem. Que a gente não, ela tem, né? Esse daqui, pra fazer omelete. Desfiar o frango. Nossa, que lindo. Esse no tom de rosa. Esse faz muito tempo, Tiliane, que você tem ele? Faz. Faz mais ou menos uns três anos. Ele serve pra desfiar o frango. Serve pra bater os ovos aqui, né? Essa outra. Pra bater chantilly também. Omelete. Pra fazer também o vinagrete. É ótimo pra fazer vinagrete. Então, tem várias utilidades. E lá na loja a gente tem disponível esse no tom de vermelho. Caso alguém interesse. O rosa é muito lindo. Olha, tem tapaué aqui que não foi nem usado. Olha, que linda, gente. Aqui foi da última vez que eu comprei. Última vez que a Tia andou na loja. Acho que já foi bem pertinho da Black Week, no tempo que a gente fez a Black Week na lojinha. Essa daqui, gente, que linda. Essa é top. Essa daqui é como se fosse a casa do medicamento, só que não tem aquele adesivo, né? Temos essa daqui, que tem o nome do João Vito. Essa é da Mágica. Esse daqui é de fazer o pastel. Bem antigo mesmo, hein? E essa, que linda. Essa daqui, Tiriane, você usa pra fazer o quê? Aí é pra escorrer. Escorrer os enlatados que a gente compra. Ah, escorrer os enlatados, né? Azeitona, milho verde. Segura aí a peça pra gente mostrar. Pessoal, eu pensava que essa peça era de espremer limão. Que parece muito, né? Mas é de escorrer em enlatados. Faz muito tempo, Tiriliane, que você comprou ela? Faz mais ou menos uns dois anos que eu tenho ela. E ela é legal porque você pode encaixar ela em algum local que eu tenho aqui, ó. Você encaixa ela. Vamos ver ela encaixando aí, pessoal. Vou fazer escorrer. Ah, que toque. E aqui nós temos esse daqui de fazer... Forminha de... Fazer tortinha, né? Tortinha. Que lindo, gente, a cozinha da Tiriliane. Aqui a gente tem uma frecha smart. Muito top também. Agora eu tenho uma peça que eu mais amo na minha cozinha. Porque assim, como eu gosto muito, muito de salada, muito de salada, de alface. Essa é a das que eu mais amo. Olha que linda a nossa centrífuga, de centrifugar os alimentos. Aqui eu costumo desinfetar o alface. Após desinfetar o alface, aí eu seco, coloco um papel toalha em outra tapaué. Sim. Né? Aí depois que eu coloco o papel toalha, duas camadas, aí eu coloco o alface que já está sequinho na centrífuga e passo a semana todinha comendo alface limpinho, sequinho e sem estragar. Sim, muito top. E se você conserva o alface aonde, Tiriliane? Eu geralmente eu pego uma... Uma que dê mais certo para colocar na geladeira. Gente, ela tem muita tapaué mesmo. Assim, ó. Olha que top. Essa daqui é uma frecha smart, né? É. Muito linda. E todas elas, gente, tem aqui, ó, o nome Liliana. Tapaué, traz de volta essa peça, porque essa a gente ia arrebentar nas vendas. Essas aqui já estão precisando de umas novas, né? Sim. Por conta da tampa. Porque já tem muitos anos mesmo. Acho que... Olha, pessoal. Aí uns 15 anos essa peça. 15 anos. Mais ou menos. Cinco anos antes da minha mãe entrar na tapaué. A minha mãe fez dez anos, né? Agora mãe. Digitório aí na tapaué. E a Tiriliane já tinha essas peças. Antes da Tiriliane... Antes da minha mãe entrar na tapaué. Olha, a do sal. A do sal, gente. Olha que lindo. Essa daqui eu comprei a sua mãe. Essa da farinha. A mãe já tinha a lojinha na época. A Tiriliane comprou em 2010. Foi bem na época que a mãe abriu. Agora essa daqui é antiga. Essa daqui tem mais ou menos 20 anos que eu tenho ela. Sério, Tiriliane? Olha, gente. Dois anos de diferença aí da minha idade. Tem mais ou menos 20 anos que eu tenho ela. Eu geralmente coloco o arroz. Olha, gente. A tampa tá intacta. Sem nenhuma raladura. Muito linda ela. As Murano são as peças que... É top. E aqui tem a do alho também. Que ela gosta muito da do alho. E tenho essas aqui. Essas até o ano passado a gente tinha na loja disponível. E eu tenho a grande tela também. Sim. Você mostrou ali que é as batedeiras. É. De bate-bouro. E o escorredor. E o escorredor. Olha, pessoal. Essa daqui é o escorredor. Daquela peça. Tava esperando ela pegar pra gente mostrar pra vocês esse lindo kit. Aí eu tenho algumas aqui, né? Que eu uso pra armazenar. Que é os modulares, né? E essa daqui que eu utilizo pra colocar mel de abelha. Olha, pessoal. Mel de abelha. Tá cheinha, hein? Tá. Coloco mel de abelha ali. Chiliana é muito fitness. Aí temos aqui algumas que eu utilizo pra colocar condimentos. Essas daqui são bem recentes. A gente tem disponível na loja. Essas daqui vocês viram na minha festa de 10K. Que era as de lembrancinha. E essa, gente. Olha que linda. Rosinha. De condimentos. Katia Neuza. Essa daqui é o modularzinho de 200ml na tampinha vermelha. Também poderia trazer de volta essas peças com tampa vermelha. Esse aqui é bem antigo. Esse aqui deve ter... Uns 12 anos, talvez. Mas esse você já comprou com a mãe? Não. Não, né? Lá na loja tinha uma dessa. Que a mãe coloca farinlacta lá em casa. Olha. Muito top. E temos também essa daqui. Ó, essa daqui é bem antiga também, ó. Olha, gente. É igual aquela que ela falou que comprou recentemente lá na lojinha. E essa daqui eu utilizo pra colocar as... Conchas, né? As conchas na hora de servir. Eu geralmente coloco elas na organização na hora de servir. Muito top, pessoal. Olha que linda. E a gente... Estamos terminando aqui o nosso tour pelo armário da Atililiane. Mas nós não podemos esquecer aqui o porta-tampas. Ah, tem o porta-tampas ainda. Olha que lindo. Temos o porta-tampas, onde eu tenho aqui as tampas. As tampas das sopeiras que eu mostrei pra vocês nesse instante. Essa tampa é bem diferente. É. Ó, da batedeira. Da batedeira. E temos também aqui o porta-guardanapos. Olha o porta-guardanapos. Esse porta-guardanapos e o porta-tampas veio aí no PDA em 2019. E olha que lindo o armário da Atililiane. Estamos encerrando aqui. E pra encerrar, eu vou mostrar pra vocês aqui... Algumas garrafas de água de top. Pessoal, deixa muito like aí nesse vídeo. Esse vídeo tá dando um pouquinho de trabalho pra Atililiane, que ela vai ter que arrumar tudo depois. Ela gosta muito de comprar com o tap, garrafas. E vamos lá. Temos essa daqui, a de 500ml, no tom de roxa. Essa daqui também a gente tem disponível ainda. Essa daqui é uma relíquia. Ainda a gente tem disponível. Essa é de 310ml. Temos essa daqui, que é a jarra azul, tá? Essa... Que top, pessoal! Essa eu queria que a tapué trouxesse de volta, que ela é verde, tá? Cor translúcida. Essa daqui a tapué também deveria trazer, que é a cor de 1 litro. E essa aqui é a amarela, que é a jarra murano. Olha que toco! Muito lindo, né? Temos essa daqui que vai ao micro-ondas, que ela é pra fazer a omelete, né? Isso. No micro-ondas. E tenho essa daqui, que é bem antiga. Essa daqui é da idade do meu filho. Meu filho tem 19 anos. Era onde eu servia a sopinha pra ele. Até hoje eu guardo ela. Que lindo! Então é isso, pessoal. Vou lá pra trás agora, pra gente finalizar o vídeo. E aí, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, aquele comentário, que vai estar ajudando o nosso canal crescer a cada dia mais. Pessoal, lembrando que esse é o novo quadro do nosso canal. Eu tenho três tias. Vou fazer o possível pra eu estar mostrando o armário das outras duas. Quero agradecer a Tia Liliane por ter topado. Cheguei aqui no dia de sábado. Ela marcou um café com a gente. E muito obrigada, Tia Liliane, por você ter topado fazer o nosso vídeo. O Instagram dela vai ficar aqui embaixo pra vocês curtirem. E dar uma olhada na nossa publicação dela. Publica muita coisa de casa e coisas do ar. Até a novidade da Tia Liliane. Não, só quero agradecer. Foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu tava esperando eles pra tomar um café. E assim, cada tapaué pra mim é bem-vinda, né? Eu tenho muitas tapaués aqui em casa. Mas, assim, agradeço. Vitória. A mãe da Vitória, que é a Viviana, minha irmã, que também me proporciona esses momentos com a tapaué. Então, é isso, gente. Super beijo. Me manda um beijo com a Tia Liliane. E tchau, tchau.